Todo mundo já conhece a World Tennis, indiscutivelmente é uma senhora loja. Agora, presta atenção, porque essa loja você vai gostar de conhecer ainda mais. Eu tô numa ponta de estoque World Tennis, que seria o World Tennis Outlet, não é isso, Eugênio? É isso aí. Um lugar bárbaro. Aqui, realmente, você tem que trazer a família. Você tem que reservar, assim, pelo menos uma vez por mês, de 15 em 15 dias. Tem que dar uma passada, comprar bastante tênis, porque tem aqueles achados, tá? É loucura o que você encontra nessa loja. Tênis, as melhores marcas do mundo, as melhores marcas nacionais, você vai encontrar, como qualquer World Tennis. Daqui até aquela escada, muita variedade e todos na condição Outlet, ou seja, com descontos especiais, não é isso? É isso aí. Eugênio, os descontos variam de quanto? Vão de 15% a 40%. De 15% a 40%. Só pra você ter uma ideia, é bem possível você encontrar o seu tênis prejileto com desconto de 40%. Vem aqui, deixa eu te dar um exemplo. Esse tênis aqui, que é super lindo, todo mundo conhece, uma senhora qualidade. Desconto esse de 34%. Tem outros, você tá procurando um tipo botinha, agora tá chegando inverno, vai ter também bastante. Esse é um sistema de self-service, você vai chegar aqui, vai se servir, vai experimentar o tênis e pronto. Se precisar de uma ajuda, tem atendente pra te atender, não é isso? Atendente, é claro que é pra atender, hora bolas. Vem cá, deixa eu mostrar pra vocês essa outra parte aqui. Eu falei no começo que essa loja você ia gostar muito, porque além de ter essa seção outlet, tem a seção loja normal. Essa é o Word Tênis convencional, normal, que você tem todas as opções, nos mesmos preços e condições das outras Word Tênis. Da escada pra trás. Com o pessoal bem atencioso, que vai te dar aquela informação especial sobre cada tênis. Os lançamentos mundiais você também encontra. Enfim, gente, é dica daquelas coisas que a gente sai assim fofocando pras amigas, eu tô indicando pra vocês. Tá aqui a ponta do Stock Word Tênis, o Shop Tour descobriu e tá indicando pra você. Venha, traga a família, porque é moleza comprar nessa loja. Eles estão funcionando de segunda a sexta, qual o horário? Segunda a sábado, das 8 às 20. Domingo, não. O endereço daqui é Marechal Deodoro? 1381. Fica em São Bernardo do Campo e o telefone? É 443-4677. Aqui é nova, eu não decorei ainda. 443? 4677. Essa não dá nem pra perder. E é por isso que daqui a pouquinho eu volto com mais. Você não vai esquecer, o World Tênis Outlet é pra arrebentar. Parabéns pela ideia. Obrigado. 10.